Prestem muita atenção nesse vídeo, porque esse vídeo pode mudar a sua vida e da sua família também. Porque vai ter nesse vídeo duas formas de você receber mais de 100 mil reais. Então eu quero trazer para você de uma forma simples, rápida, direta e objetiva, quais são essas duas formas que você ou alguém da sua família que está assistindo esse vídeo pode receber mais de 100 mil reais. E é muito sério as informações que eu trago aqui, pois se você não souber dos seus direitos, você pode perder todo esse dinheiro. Então preste muita atenção, assista esse vídeo até o final, eu vou trazer para vocês aqui duas formas de receber mais de 100 mil reais. E claro que não é para todos, mas pode ser você que vai ter direito a receber essa grana toda e mais de 100 mil reais pode mudar a sua vida, pode mudar o destino financeiro das pessoas que assistiram esse vídeo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você que está aí do outro lado gosta de saber boas informações que fazem você ganhar mais dinheiro através das informações, fazem você mudar de vida de uma hora para outra sabendo dos seus direitos, se você viu o quanto é importante estar aqui nesse canal, se inscreve agora apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Então nesse vídeo, como eu vou ser muito direto e objetivo, vou começar falando dessa primeira forma e ambas as duas que eu vou trazer aqui para vocês, precisa solicitar esse dinheiro. É claro que o dinheiro não vai cair do céu, você tem que ser uma pessoa que está atenta a essas novidades e saber dos seus direitos. Essa primeira que eu vou trazer aqui para vocês, também não é para todos os aposentados e pensionistas eu vou explicar como faz a solicitação na primeira forma de ganhar mais de R$100 mil e com certeza na segunda forma que é a mais importante e com certeza na outra forma você não pode perder de saber nesse vídeo. A primeira forma qual é? Você tem que ser aposentado, você tem que ser pensionista do INSS e ter uma faixa salarial que eu já vou explicar para vocês aqui e aonde e como você vai solicitar a primeira forma de conseguir mais de R$100 mil. Então, começando então, as pessoas que recebem hoje o teto da Previdência Social, mais de R$7 mil, tem disponibilizado mais de R$100 mil para conseguir e eu vou explicar nesse momento. Então, se a pessoa recebe hoje o teto da Previdência Social, que é aproximadamente R$7 mil e 87 reais, com isso, hoje com a margem disponibilizada do crédito consignado em 45%, em uma solicitação consegue R$104 mil, disponibilizado pela João Financeira também, em uma parcela total máxima de R$3 mil e 400 reais. E nesse total aí, a pessoa vai conseguir R$90 mil no crédito consignado e como agora tem dois cartões consignados, quem recebe o teto tem direito a R$6 mil e 800 reais em cada um dos cartões consignados, sendo que hoje tem o cartão consignado e tem o cartão benefício, pode solicitar em ambos os dois. Mas agora, ah João, mas eu não recebo o teto da Previdência Social e eu quero receber mais de R$100 mil. E essa é a notícia boa, que a pessoa, para receber mais de R$100 mil dessa segunda forma que eu vou explicar aqui, não precisa estar recebendo o teto da Previdência. Pode ser uma pessoa, gente, que está recebendo um salário mínimo, pode ter esse direito e é o que eu vou trazer agora, gente. E olha só o que eu vou explicar para você. Como você se sentiria se você soubesse que você foi roubado e você ainda não sabe? E é esse assunto que eu vou trazer aqui agora e você tem que prestar muita atenção porque as pessoas estão perguntando, João, eu vou precisar estar aonde que eu vou ir? Como é que eu vou fazer para conseguir R$100 mil? Eu quero isso, eu quero essa mudança de vida. Então eu vou trazer para você essas informações agora, nesse momento. Vai aparecer na tela, inclusive, as informações para você ir acompanhando. Gente, eu queria conhecer você que está aí do outro lado também. Coloca a sua cidade e a sua região de onde você vem me acompanhando para mim conhecer você, para mim mandar um abraço e eu vou explicar agora, já na sequência, o que pode ser a grande mudança de vida que você estava esperando. E como você bem sabe, a revisão da vida toda, ela tem uma aprovação. E você sabe quem tem direito à revisão da vida toda? Afinal, o que é a revisão da vida toda? E para resumir para vocês, antes de nós entrarmos aqui no contexto geral de como vai ser essa solicitação, como vai funcionar, eu quero explicar o que é a revisão da vida toda e quem vai ter direito a isso. Na questão da revisão da vida toda, você sabe que você contribuiu para o INSS de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, só que o que aconteceu com as pessoas que trabalharam ou que contribuíram antes de 1994? Já coloca aqui se você trabalhou, contribuiu, você tem alguém na família que trabalhou antes desse ano. Sabe o que é que aconteceu, minha gente? Todas as pessoas que tiveram contribuições antes de 1994 não foram contabilizadas, ou seja, a gente vai fazer um gesto aqui que você já sabe, miau, né? Miau nas suas contribuições antes desse ano. Essas contribuições não entraram na sua forma de pagamento, então não está contabilizado na sua aposentadoria, na sua pensão do INSS, essas contribuições. Só que isso muda o jogo. Agora com a revisão da vida toda, essas contribuições vêm à tona para aumentar o seu salário e ainda você poder receber os retroativos atrasados da revisão da vida toda. Você já entendeu tudo isso. E eu quero mostrar para vocês aqui, porque a gente tem que começar a mostrar a cara de quem for a favor e de quem for contra os aposentados. Eu vou explicar como você vai conseguir isso, como é que vai funcionar esse pagamento da revisão da vida toda. Mas dá uma olhada na tela. Ministros que foram contra e foram a favor dos aposentados, e eu preciso falar o nome deles. Quem foi a favor, que votou, que o aposentado merece receber o que você pagou, que é a Rosa Weber, o Marco Aurélio, a Carmen Lúcia, o Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski e o Alexandre de Moraes votaram a favor dos aposentados para você receber esses valores de volta. Só que quem foi contra, gente? O Gilmar Mendes, o Luiz Fux, o Cássio N. Marques, o Dias Toffoli e o Luiz Barroso. Essas pessoas foram contra os aposentados. Mas eu queria que você mandasse um recado. Já vou explicar como você vai conseguir esse dinheiro. Qual o recado que você mandaria para essas pessoas aí que falaram que você não tem direito a algo que você pagou? Algo que eu nem vou dizer aqui as minhas palavras para não me exceder aqui. Se você contribuiu, se você pagou, para algum lugar foi esse dinheiro. Mas manda o seu recado para essas pessoas que foram contra. E na sequência agora já vou explicar para vocês como vai funcionar tudo e essa questão da revisão da vida toda. Como as pessoas vão conseguir esse valor e por que é que vai dar tanto dinheiro. Porque agora, nesse chamado tema 1102, que agora está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, esse processo que agora solicita a revisão da vida toda, sendo assim, na aprovação possibilita a inclusão de todos os salários na aposentadoria, inclusive as que foram realizadas antes de 94. Vai vir os atrasados, vai vir um aumento de salário para essas pessoas aí e agora que a coisa começa a melhorar. Sabe por quê? Porque essa decisão do STF para o processo 1102, ou seja, o tema 1102, será válida para todos os processos dessa causa que estão em aberto no país, movida pelos segurados que fizeram contribuições maiores antes de 1994. As pessoas vão poder procurar agora os seus advogados e nos próximos dias a gente vai ficar sabendo já como vai funcionar a liberação desse dinheiro que pode trazer mais de 100 mil reais em um aumento de salário digno para você que merece tudo isso. Procure o seu advogado previdenciário, você pode entrar com a revisão da vida toda e com certeza você merece receber valores porque você pagou e isso é justo, isso é digno. Não dá para aceitar num país, que é o Brasil, aceitar que roubem os nossos aposentados e pensionistas nesse país. Eu vou deixar mais uma série de vídeos aqui do ladinho para você continuar assistindo e se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu quero estar aqui para ajudar você. E aí